Oi Brasil, mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar de Patmos. Toda vez que eu venho aqui vocês amam esses vídeos e eu vou mostrar pra vocês os lançamentos disponíveis aqui. Lembrando que é varejo, mas se você tem uma loja e também quer levar pra sua loja as peças aqui da Patmos, eles também conseguem atender você no atacado. Então eu vou deixar todas as informações na descrição desse vídeo, vem comigo que tá ótimo. O Provador Fashion hoje aqui na Patmos e eu vou começar com esse vestido, gente. Ele é um moletinho, esse tecido que tem um caimento top, manguinha mais sequinha com um detalhe de franzido pra fazer um princess nele. Ele é mais sequinho até a cintura, depois ele vem com marias, olha que graça que ficou no corpo, gente. Essa tonalidade que tá maravilhosa, eu amo. Esse aqui tá 159 pra vocês, olha que lindeza. Um pretinho nada básico por aqui, agora vamos com esse moletinho, gente, no preto. Temos variantes nesse modelo, olha que graça, gente. Um vestido pra você usar de tênis, pra você usar de rasteirinha, pra você usar com saltinho, tá manco. Ele tem a manguinha mais princesa, mais sequinha até a cintura e marias. Ficou lindo no corpo, olha que graça, e esse tá 159. Eu sou suspeita pra falar do nude porque eu amo, né, gente, uma cor fina que deixa a gente tão elegante. Aqui, o mesmo vestido agora nesse tom, olha que graça. Nude, uma cor bem clarinha, você pode usar de tênis, usar com uma rasteirinha. Três marias, cintura bem marcadinha, manga princesa. Na verdade, eles são duas marias, né, mas tem esse shape aí das marias que dá essa leveza. Moletinho, vestido por 159 pra vocês e eu uso tamanho G aqui da Patmos. Vestido Neide, numa viscolinho. Ele tem variantes, vou falar do preto. Aquele vestido, gente, que você pode usar em várias ocasiões. Ele tem bolso mais utilitário, a manga fresquinha, olha que graça, gente. Pra esse calor que a gente tá, nada como um tecido mais natural, com uma manga mais fluidinha. Ele tem um shape mais retinho no corpo, a cintura marcada com a faixa cinto que eu dei duas voltas. Olha o caimento, ele tem zíper nas costas e temos uma peça linda por 179 pra vocês. E vamos de nude. Já tô aqui, gente, fazendo as minhas escolhas aí. Final de ano a gente quer um look novo, né? E aqui na Patmos tem roupas lindas que atendem você que quer uma roupa com preço top que cabe no seu bolso. Falando em bolso, bolsos utilitários nesse vestido de viscolinho. Olha que graça, vestido Neide pra vocês. A manga dele é diferenciada, tá vendo? O decote vem valorizando o busto, cinto, faixa que eu dei a volta. E ele tem uma fenda bem leve que vem até abaixo do joelho. Olha que graça esse vestido todo forrado. E ele tá 179. E temos esse vestido Neide no tom mais melancia. O vestido em viscolinho. Uma manga diferenciada. O decote V. Ele tem um shape mais retinho. Bolsos bem utilitários. Eu agora dei um lacinho na faixa cinto. Essa fenda que fica abaixo do joelho. E o comprimento max mid. Olha que graça esse vestido por 179. Vestido Yasmin. Numa viscose pipoquinha. Tem variantes. Esse vestido, gente, ele tem botões frontais funcionais até a cintura. Cintura bem marcadinha. Um elástico nas costas, na cintura. Pra dar vestibilidade. Faixa cinto. A manga princesa finalizada com elástico. Duas marias no comprimento da peça. E o comprimento mais max mid. Forrado por 179. Mais uma cor do vestido Yasmin. Agora no verde pra vocês. Esse vestido. Tem botões funcionais frontais até a cintura. Faixa cinto. Ele tem um recorte mais evasivo da cintura pra baixo. Olha que graça que ficou no corpo. A manguinha princesa finalizada com elástico. Colarinho. E ele é de viscose pipoquinha. Esse vestido tá 179 pra vocês. Lembrando que frete grátis acima de 300 reais. Vestido Yasmin. Nesse tom de nude. Viscose pipoquinha. Botões frontais funcionais. A cintura marcada. Agora eu só dei um nozinho. Deixei a faixa sem dar lacinho. Ele tem aqui um shape mais evazezinho. Comprimento max mid. E olha que lindo que ficou no corpo. Esse vestido por 179. E é aquela peça que você pode usar pra um culto. Pra um jantar. Pra sair com as amigas. Um vestido versátil. E super elegante pra vocês. E super elegante pra vocês. Preço que cabe no seu bolso. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Um beijo. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Música 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 Música